As eleições estão chegando, e além de presidente, nós também vamos votar para deputado estadual e governador. E você, sabe o que cada um deles faz? É isso que o TJFRJ te conta agora. O deputado estadual tem como papel propor e votar as leis estaduais, além de fiscalizar as atividades do governo para garantir que elas estão sendo cumpridas. Esses deputados ficam na Assembleia Legislativa do Estado onde foram eleitos, diferente dos federais, que ficam na Câmara dos Deputados em Brasília. Já o governador tem a responsabilidade de representar e administrar o Estado. Ele também tem o poder de vetar as propostas de leis dos deputados estaduais. Sua principal responsabilidade é garantir que os investimentos em segurança pública, educação e saúde sejam aplicados nos municípios. Por isso, o governador precisa estar sempre em diálogo com o governo federal para defender os interesses do seu Estado. Agora que o TJFRJ te contou sobre o papel dos cargos e a importância de cada um, pense bem antes de votar. Continue acompanhando o TJFRJ na cobertura das eleições 2022.